Hoje vamos fazer pastel de salsicha. Eu ferventei essa salsicha, vamos cortar elas em pedaços assim, ó. Vou usar queijo, vou usar massa de pastel, tá? Aquela comprida, não aquela que já vem cortada, não. Nós vamos cortar. Agora vamos mostrar pra vocês como nós fazemos. Pega, corta a mussarela no meio, a salsicha nós cortamos em três partes. É só enrolar, tá? A salsicha na mussarela e ela vai ficando assim, ó. Vamos enrolar mais uma pra vocês verem. Vamos enrolar mais uma. Fica uma delícia esse pastel, maravilhoso. Chega mais aqui assim pra vocês verem melhor. Aí ela vai ficando assim. Nós vamos acabar de enrolar, tá? A salsicha, daqui a pouco nós vamos mostrar pra você como nós fazemos lá os pastéisinhos. Aí nós vamos pegar a massa, vamos cortar um tamanho que não pode ser nem pequeno demais, nem grande demais. Igual tá fazendo aqui. Chegar bem pertinho aqui, por cima, pra vocês verem. Aí vocês cortam assim, ó. E agora é só fechar com o garfo. Aí é só fechando. Agora nós vamos terminar todos aqui e já volto. E agora é só passar o garfo desse lado aqui, ó, e fechar. Porque tem que fechar dos lados, senão na hora que pôr pra fritar o queijo vai vazar pra fora. E ele fica assim, ó. Tem vários já prontos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ficou tudo pronto. Agora eu vou pôr para fritar. A gordura eu coloquei aqui na frigideira e vou deixar agora esquentar essa gordura pra começar a fritar os pastéisinhos de salsicha. Começando a fritar os pastéisinhos, ó. Que delícia. Aí eu vou fritar aqui. Quando eu terminar de fritar, eu volto mostrando pra vocês como ficou. Fritei um pouco dos pastéis, tá? E ele ficou assim, ó. Com essa cor maravilhosa. Espero que vocês gostou do vídeo. Se você tiver gostado, deixa aquele joinha e se inscreve no canal. Fique com Deus. Até a próxima. Se o nosso Senhor Jesus nos conceder. Tchau.